Bom dia, gente! Bom, agora eu tô aqui já num teleférico pra ir pro Monte Licabetos Pra gente chegar aqui a gente teve que subir 10 milhões de escadas Tô até passando mal, tá todo mundo meio mal aqui, ó Ó o Rafael Ih, parece que dá pra ver a cidade toda de Atenas Vamos ver se é verdade ou não Custa 7 euros por pessoa pra subir 7,50, né? 7,50 euros por pessoa pra subir e pra voltar Então acho que compensa Ou 5 euros só pra subir Depois pra voltar trilha Então não tô afim de pegar trilha Então vamos descer com 2 euros a mais Olha só a vista aqui de cima Dá pra ver a cidade de Atenas inteira Oi, gente! Tudo bem? Bom, agora eu tô aqui no museu Aqui é uma área que eu posso filmar Eu não pude filmar nem lendo pra vocês porque tem muita segurança e eles não deixam Quem vem pra Atenas tem que passar nesse museu Porque aqui é demais Esse museu aqui foi construído em cima de uma escavação arqueológica muito antiga Foi muito bem feito porque Olha onde eu estou agora Olha aqui É a acrópole ali em cima Então assim, eles pensaram em clima Eles fizeram um museu em cima dessa escavação Aí aqui tem um vidro, vou mostrar pra vocês melhor Olha o vidro, tá vendo? Todo museu aqui, a parte de cima, você consegue ver perfeitamente a acrópole Olha só que legal Ela tá ali em cima Aí aqui do lado você consegue ver onde eu estava antes Olha lá Gente, olha que legal Essa aqui é uma reprodução da escultura que ficava em cima dos dos templos Olha só que legal, aqui tem todos os deuses Essa escultura ela era gigantesca Ela tinha mais que dois metros de altura cada escultura dessa Então era assim, algo grandioso E ficava em cima Vou mostrar pra vocês Bem aqui em cima, ó Toda essa escultura ficava aqui Olha só que legal Cheguei Agora eu tô aqui em Creta já Dormi no barco, viu? E agora eu passei no hotel, deixei minhas coisas E agora eu tô aqui nessa praia Que se chama Elafonise Aqui as praias tem todos os nomes estranhos Meu, tá muito frio Pode parecer que tá calor Porque às vezes tá maior sol Mas ó, eu tô de body, tô de shorts Mas tá muito frio Tipo, hoje eu não consigo colocar o pé na água, por exemplo Eu vou mostrar pra vocês Ó, a praia Olha só Tá lindo aqui Só que assim, tem uns doidos ali, ó Dentro da água Mas tá muito frio, gente Aqui tem uma faixa de areia gigantesca Olha o tamanho Uh! E ali do outro lado também é mar Então é mar aqui E mar aqui Eu vou com vocês lá do outro lado Que é a praia mais bonita Na verdade quando a gente chegou A gente começou a descobrir aqui Que a gente não conhecia aqui, né? Aí a gente falou Ah, vamos lá do outro lado Vamos... Vamos conhecer Aí a gente foi indo, foi indo, foi indo E aí a gente encontrou Uma praia lá do outro lado Uma praia um pouco mais quente O sol tá um pouco mais forte lá E fica um pessoal mais jovem lá Sentindo uma música, etc e tal Agora eu acho que o pessoal já foi embora Ficam fazendo um jogo também de madeira Também não sei como Aqui é o caminho Pra você chegar lá do outro lado Eu vou mostrar pra vocês Que legal Aqui as pessoas tão andando Olha só que vem Ó Aqui é de trás E aqui é de frente Olha como o mar é bem azul Aí aqui ó, fica meio rosado essa areia Eu não sei se vocês conseguem enxergar Que ela fica toda rosada E depois se encontra com a areia amarela Gente, é a coisa mais linda Que vocês não tem noção não Bom dia gente Já estou na segunda praia Aqui de Creta Essa praia aqui eu acho que ninguém frequenta muito Quer dizer, tem uma moça ali de biquíni Eu acho que não é frequentada muito Porque eu acho que ela é muito brava Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ela é bem forte as ondas Vamos indo pra lá que eu vou mostrar pra vocês Mas é lindo né Olha só A coisa mais linda Ela tem umas pedras aqui É muito engraçado né Essa praia aqui não tem areia Tem pedra Olha lá onde o Rodrigo tá Tem uma pedra lá Uma pedra bem grande E aí vem o mar Então tipo Acho que é bem perigoso você entrar ali Entrar não, entrar no mar né Porque se a onda vir ela te joga pra pedra Nossa, tô filmando tudo errado Ó gente, estou de tênis Porque eu tive que fazer uma trilha Pra descer até aqui Essa é a trilha ó A gente deixa o carro lá em cima Pega o carro Anda 7km de estrada de pedra E vai descendo ó Olha só que coisa mais linda do mundo Essa aqui é a Balus Beach É uma das praias mais bonitas aqui da Grécia O que eu faço gente? Eu não tô conseguindo parar De olhar pra isso aqui Olha isso É muito lindo Acho que é uma das praias mais lindas Que eu já fui Concorre grande com as praias da Tailândia Né Eu tô descendo Eu tô descendo aqui o trecho tá gente Porque é assim Pra gente chegar até ali embaixo A gente tem que fazer uma trilha Então essa trilha Começa ali ó E a gente vai descer até ali embaixo Por isso que eu tô de tênis Por isso que tem que vir equipada Porque são pedrinhas Olha as pedrinhas como são Então são escadarias e pedrinhas Ali em cima era só pedra E aqui é escadaria também E eu tô parecendo uma louca aqui Sabe por quê? Porque eu quero tirar foto Então eu quero fazer snap Eu quero tirar foto com a roupa Eu quero tirar foto com a câmera Eu quero gravar vlogs com vocês É tanta coisa Porque é tão incrível Que eu não sei Que eu consegui não lidar Nossa Eu tô tremada E eu tô pegando aqui Incrível que pareça O 3G pega super bem Então tá subindo todos os meus snaps E eu tô tipo muito feliz Bom dia gente Bom hoje eu já estou em outro lugar aqui na ilha de Creta Tô num lago super diferente Que se chama Cournas 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 É bem bonito aqui É um lago doce E aí eu vou mostrar pra vocês melhor tá Olha só as pessoas nadam aqui E alugam esses barquinhos aqui ó Pra ficar andando Tá cheio lá atrás ó Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas olha que eu vou mostrar Muito legal aqui Música Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um beijo, tchau!